No último episódio de Master Liga, nós montamos a nova tática e tomamos um supapo do Independiente. 4 a 1 na final da Supercopa. Será que essa tática vai dar certo? Bom, eu não sei. Mas hoje começa a estreia na Libertadores e a gente vai fazer de tudo pra pegar essa vaga na próxima fase, ir em busca da glória eterna. Estamos de volta com a Master Liga aqui no News Out of the Boys e pode ser a última temporada, hein? Hoje começa de fato a nossa trajetória, a nossa segunda temporada. A gente já começou no último episódio, mas vamos esquecer o último episódio? Vamos esquecer? Mas uma coisa que eu curti no último episódio foi a negociação do Messi, cara. Deu certo, muita gente tá falando que vai ficar realista, mas eu quero que vocês entendam que o Messi tá ficando velho, cara. Ele tá com 35 anos, vai fazer 36 na próxima. Ou até antes da próxima, tá ligado? Se vocês analisarem, vários jogadores argentinos, brasileiros, voltam da Europa até antes dessa idade porque quer curtir a família, quer ficar próximo aqui dos familiares, quer jogar em um nível menor pra ter mais facilidade, principalmente taticamente, quer tentar ganhar uma Libertadores pelo seu time de coração. E é isso que a gente vai fazer com o Messi. Eu não sei qual é o time de coração do Messi, eu nem sei se ele já deixou claro. Mas ele foi revelado pelo News Out of the Boys e seria legal ver ele com a camisa do News Out of the Boys. A gente não vai comprar o Messi em definitivo, a gente vai fazer um empréstimo de um ano. Não sei se vai ser na próxima janela ou se na próxima temporada a gente vai ver isso conforme o passar da temporada. Se a gente conseguir 175 milhões na próxima janela, a gente vai trazer o Messi. Se não, a gente deixa pra próxima temporada. Só lembrando que a gente tem 98 milhões de reais, faltam ali mais ou menos 80 milhões, 75 milhões, 70 e poucos milhões de reais pra gente conseguir. Acho que dá pra conseguir até a próxima janela. Já expliquei pra vocês o lance do Messi. Agora, ó, mudei as camisas dos nossos jogadores pra essa temporada. Pelo menos ali os titulares. Eu ia botar o Michael de 10, mas o chat aqui da Boia tá falando, é, Deco, você vai ser muito convívio se você fizer isso, não faça isso. Beleza, eu falei, beleza, bota o Michael com a 11. Por que eu queria botar ele de 10? Porque ele é o nosso driblador, meu irmão. E driblador no Brasil, vocês sabem, os camisas 10 antigamente eram de todos os dribladores. Mas a galera preferiu que ele ficasse com a 11, então a gente bota a 11 no Michael. Bota a 10 com o Martim Benítez, que era o 8 na última temporada. O Martim Benítez vai ser o nosso titular, pelo menos nesse primeiro semestre. E aí, outras mudanças que vocês estão vendo, o Machinano 5, o De La Casa 4, o Fontanini 3. Temos o Colombo, 14, o Arboleda, 13. E por aí vai, essas são as novas numerações do News of the Boys. Notícias do mercado aqui dessa última janela, ó. O cara mais caro foi o Roberto Firmino pro Real Madrid, né? Tivemos outras grandes contratações, como vocês podem ver. Inclusive, o Júnior sornou, Samara, 118 milhões de reais. É muita coisa, né? E o Cuejá tá ali entre as maiores vendas. Ele foi pro Newcastle, o novo riquinho do futebol. E o time pra estreia na Libertadores, temos aí o time titular que vocês acompanharam no último episódio. O Michael no time titular, Carlos Palácio também. O Rigoni, eu vou deixar um pouquinho no banco só pra ele acordar pra vida, né? E os outros vocês já conhecem, vão manter a mesma tática. E é isso, antes de começar, 10 mil likes. Eu quero 10 mil likes. Vocês estão batendo 7, 8, 6 mil likes. Eu quero 10, meu irmão. Eu quero 10 mil likes. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like e comenta aqui embaixo. Vamos, News of the Boys. Bora. A pelota! Tá bugada ali embaixo, mano? Ah, desbugou. Mas é o clima aí da glória eterna, rapaziada. Não podemos dar mole igual a gente deu na temporada passada. Olha a merda. Olha esse buraco, mano. Tira dela. Ah, deu falta onde? Deu falta lá atrás, mano. Que mau caráter, velho. Olha o Gleeson. Bateu desviado. Esse time aqui é perigoso, hein? Time bom, cara. 76 de overall, 72, 62. Time bonzinho. Tem que tomar cuidado com os caras, mano. A gente achou que seria fácil, mas não vai ser fácil não, hein? Cacu tá no cruzamento. Tira, Galarza. Reineiro voltando muito. Não é pra voltar, Reineiro. Você já não tem um pulmão tão bom. Vai se cansar à toa. Foi brabo. Olha o Mastirano. Baixinho, mas o cara ganha todas. Reineiro. Tem que aproximar. Aproxima. Isso. Isso. Eu vejo uma tática aqui, hein? Eu vejo uma tática. Ah, não funcionou o drible de novo, mano. Tá indo só os dribles errados. Reineiro. Michel demorou pra aparecer. Deu no Martim Benítez. O Michel sozinho lá. Tá meio cansado. Correu muito o Michel. Driblou. Parou. Chamou pro Mano Mano. Alguém tem que aproximar aqui, mano. Chegou aqui o maluco. Ninguém aproximou, cara. Galarza. Martim Benítez. Ele chuta bem. Jogadaça do Michel, mas o Galarza precisa aproximar mais dele, cara. Tava muito sozinho, tá ligado? Boa jogada do Michel e também do Martim Benítez. Bolão. Martim. Ah! Na trave. Deu falta ali atrás? Pra mim? Impedimento. Não tava, não, pô. Não tava, não. Não tava, não. Estrear empatando com essa merda, time aqui, vai ser sacanagem. Hum, Mascherano. Que estreia épica do Mascherano nessa Libertadores, hein? Melhor em campo até agora. Levanta, Martim Benítez. Martim Benítez tá cansadinho, hein? Ô, Dela Casa. Galarza. Martim Benítez. Palácios. Foi pra cima. Nadadinho. Palácios pra Martim Benítez. Boa. Reineiro. Olha o Misha. Uh! Não consegue, né? Esse driblinho curto do Misha é muito bom, cara. É bom de fazer isso. Pegar, ó. Dentro da área ele dribla e chuta pro gol. Quase só um golaço. Olha o Misha indo lá atrás marcar, mano. Que homem. Que jogador. Reineiro. A gente não pode dar mole pra esse time, não. Vai, Reineiro. Vai, Reineiro. Ai! Essa bola não quer entrar. Botei o Rigoni ali no lugar do Carlos Palácio. E agora que eu vi que o Misha tá com a sentada pra baixo. Por isso que ele tá se cansando muito rápido, hein? Acho que chutaço. E olha o Rigoni. Acabou de entrar o Rigoni. Vai guardar o Rigoni. Ele puxou o Rigoni. Vai guardar. Mano. Essa bola não quer entrar, meu irmão. Que isso? Tá cheirando. Tem que ser agora. Nadadinho. Tá impedido aí, seu mongol. Posiciona direito, cara. Vem, Misha. Porra, que passe merda. Deu certo. Deu certo de novo. Reineiro, meu Deus! Começou a bola, não entrou. Que merda, hein? Foi assim que a gente caiu na última temporada, na fase de grupo. Perdendo ponto pra time merda, mano. Olha lá. Olha lá, mano. Quando eu falo de time merda, não é Atlético Mineiro, é Atlético Nacional, não. Tinha outro time pequeno lá, que eu perdi ponto pra eles, tá ligado? Olha o gol que ele perdeu o Reineiro, mano. Ele quecapou o chute. Surreal, mano. Surreal. A gente se ferrou. Perdeu ponto pra time pequeno, pra time merda. E vai ter que ganhar de Flamengo ou libertar. Ferrou, mano. Ferrou. Flamengo e libertar, eu não vou perder pontos pra ele. Libertar, não. Juno Barranquilla, eu não vou perder pontos pra esse time. Não vão. Flamengo começou ganhando ali do Juno Barranquilla, 1x0. Flamengo em primeiro agente, em segundo ali, empatado com o Libertador e Juno Barranquilla em último. Agora o próximo jogo pela Libertadores é contra o Flamengo. Depois de uma sequência de um jogo atrás do outro, cara. Uma semana, três jogos. O time vai chegar muito ferrado aqui. E depois do Flamengo tem jogo contra o Boca. Olha essa merda. Misha, agora a setinha pra cima, hein. Pode ser importante. Vou botar o Vera Verão com a Setona pra cima também. E vamos ver como é que os dois vão se comportar ali juntos. Misha e o Vera Verão. Olha o Misha. Pela jogada, Misha! É pra ter feito o básico ali, né? Retocado ou cruzado. Nossa, que chutinho ridículo, hein? Tadadinho. Olha lá. Tô sem meio. Cadê o Vera Verão pra ajudar aqui, cara? Cadê? Cara, ele tá próximo ali dele, ó. Era pra estar mais ali na frente, mano. Não sei por que o Vera Verão não tá ali. Vem, Vera! Isso! Olha a diferença quando o Vera encosta. É outra. Se o Vera Verão jogar... Ali, ó. Mais próximo do Reneiro vai dar certo essa tática, ó. Olha o passe. Olha o chute. Bateu bem. Será que a jogadinha vai funcionar nessa temporada? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Ó a jogadinha. Ah, mano! Tá de sacanagem, mano. Não, não, não. É brincadeira, tá ligado? A bola passou pelo goleiro. O zagueiro que tirou, ó. Foi o zagueiro ou foi ele? Eu não vi. Eu acho que foi o zagueiro. Foi o zagueiro, cara. Olha lá. Que parola, cara. Tem que ser agora. Falta. Falta, 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 falta. O Galarza. Ih, Rigoni, 80. Rigoni, primeira falta contigo. Não me decepcione. Rigoni na batida. Enfim, Rigoni apareceu. Gol do News Old Boys. Que batida, senhores. Que batida, que golaço. O Vera virou um zagueiro, ó. Meu amigo. Tá lá. 1 a 0 News Old Boys. Mais uma vitória no campeonato argentino. Vamos em busca de mais duas. Colamos. Chegamos. Sexto colocado. Três pontos atrás dos líderes. Boca e Atlético-Minter. Pô, Atlético-Minter. Ele vai brigar pelo título? Será? E a torcida tá criticando o Cordeiro. Por quê, cara? O moleque nem jogou. Mas ele vai jogar agora? Rennero, dá uma segurada aí. Porque o Cordeiro precisa de chances. E ele vai ter dele agora. Time montado. Bora. Volta, 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 volta. Haguerre. Se ele faz esse gol, seria um golaço. O Arboleda driblou meu goleiro, velho. Já deu pra ver que ele saiu e dribou meu goleiro, hein? Já deu pra ver. Galarza. Misha pediu. Vamos, Misha. Vamos, Misha. Vamos, Misha. Parou, Misha. Que pariu, Misha. E o Cordeiro tá atrás. Cadê o Vera? Cadê a merda do Vera? Cadê o... Eu vou botar um coragem no Cordeiro. Eu vou tirar defensivo do Mastanano. E vou colocar, mano, alvo de cruzamento. Pra ver se... Fica lá. Ele também, o... O reineiro. Porque tá difícil, rapaziada. Tá difícil. Enfim, a Margarida apareceu, né, Vera Verão? Ah! Apareceu, não fez nada na jogada. Mas puxou a marcação. Olha lá. Olha lá. Ele tem que fazer isso mesmo, ó. Olha lá. Olha lá. Puxou a marcação. Viu? A importância desse... Passar e ajudar o ataque? É isso. Ô, Misha. Isso, o Misha tá cansado. Tô jogando muito por ele também, né? Olha lá. Ele não apoia, mano. Puxou o Vera Verão na moral, mano. Próximo jogo, o Martim Benítez volta ao time titular. Vou dar chance mais pra ele não, mano. Ele só vai jogar quando o Benítez estiver mal. Aí eu boto o Vera Verão pra jogar. Ih! Deu mole pro Cordeiro! Boa, Cordeiro! Tá entregando a máquina, né? A gente vai aproveitar. Primeiro gol dele com a cabeça do Nils. É o Galarza. Ó, que chutinho, Galarza. Ó, Galarza. Como é que tu perde um gol desse, mano? Já fali pra ele, meu irmão. Ó, o Nadadinho chegando. Aquele chute cruzado. Não é caixar nada. Mas ganhamos. 2x0, rapaziada. Continuamos subindo na tabela. Estamos a 3 pontos. Continuamos a 3 pontos de Atlético, Mitri e Boca. Os dois não tomaram gols nessa temporada, mano. Que isso? Vamos pegar o Vélez, cara. O Vélez que tá muito bem no campeonato. Vem de 3 vitórias consecutivas. Tá na nossa frente, como vocês podem ver aí. Olha o Vélez. Vamos ver se o Vélez ataca. Hoje o episódio foi bem de boa, né? Foi basicamente eu contra os caras. Galarza pra Michael! A bola passou por cima do corredor. Isso aqui é sacanagem, mano. É sacanagem isso aí. Primeiro lançamento do Galarza, né? Que lançamento. Aí o tapa do Michael. Aqui eu acho que dá pra ter batido pro gol, ó. Dá pra ter chutado. Mano, mas olha isso. Ele tira com a pontola do pé. E tira do Cordeiro, mano. Vamos ver se o Cordeiro sabe fazer a jogadinha do Reinheiro. A gente tem que tirar um desses caras daqui, ó. Ó, vem pra cá. Vamos ver se vai dar certo. E deu! Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro! Que golaço! Fez a jogada melhor que o Reinheiro. Ó! Cortou, jogou o corpo, bateu com o pé esquerdo. Golaço! Olha o Vera. Galarza. Michael! Foi pra cima! Ai, Michael tá muito cansado, velho. O problema do Michael é isso. Descansa muito rápido. Ah, eu tô pra comprar também. Gastar uma notinha aí. Eita! Quase o gol do velho está. Ó, Michael. Olha, ó. Uh! Mixa! Que chutasse, hein? Aí, eu vou tomar. Nossa! O Centurião perdeu! É tipo cartola, meu irmão. E tem as ligas grátis lá. Olha o rei. Uh! Passa o golaço. Ganhamos! 1x0, hein, rapaziada? Ganhamos o Vesco. Tava muito bem. Tava na quinta posição. E o Atlético Mitre, enfim, empatou, né? Perdeu 100% de aproveitamento. Até que o episódio de hoje foi bastante produtivo. Não tomamos um gol. Consegui me defender bem, mas o Fernando tava num dia inspirado. E fizemos aí quatro gols em quatro jogos. Um gol pra cada jogo, praticamente, né? Jogamos bem. Gostei do nosso resultado. Agora, eu não sei se essa tática vai funcionar contra Flamengo e Boca Juniors. Eu espero que sim. São times bem mais fortes. Principalmente o Flamengo. Um dos melhores times aí da América do Sul e do mundo. Eu tava até pensando em, sei lá, cara, botar dois rolantes nesse jogo aqui. Tirar o Galarza, botar o Fernandes e o Maestrano juntos, tá ligado? Pra tentar segurar um pouco esse meio campo do Flamengo. Que não tá tão bom assim. Mas é um meio campo que vai agredir com certeza. E eles têm ainda Thiago Maia, Diego Ribas e a Rasqueta no banco, né? Vai ser um jogo complicado. Eu vou pensar ainda nesse caso. E volto com vocês no próximo episódio. Vou decidir as camisas aqui com a galera na buia. E também no próximo episódio a gente vai ter as novas camisas do News and the Ways. Até a próxima. Fui!